Eu conheci o Jacques em 82, né, que foi quando ele fundou a empresa dele, e eu, às vezes, para ir a São Paulo buscar fornecedores novos para o nosso negócio, e num encontro que eu tive lá com a Aquário do Brasil, o seu Antônio Berganim, que era o dono dessa loja lá, ele me falou que haveria um francês em Camboriú, e eu, fabricando, começando uma fabricação de alimento para peixe ornamental. Aí eu pedi mais uma indicação, ele disse que não sabia, que só tinha ouvido isso aí de eu. Eu voltei, cheguei aqui em Florianópolis, um dia convidei a minha mulher, e fomos até lá em Camboriú, eu digo, eu vou descobrir onde é. E comecei a inquirir aqui e ali, até que consegui uma indicação me dizendo que era lá, quase na foca do rio Camboriú, lá em Balneário. Eu cheguei lá, parei no nosso carro, eu desci. Ele estava sentado, ele e o filho, o Jean, tinha um escritório, era inacreditável que era aquilo, né, porque eles tinham alugado uma salga antiga que tinha fechado lá, quase na foz, onde hoje parece-me que tem aquele Yacht Club, quase ali. Era uma construção muito antiga, muito feia, caindo aos pedaços, o reboco caindo, a umidade muito grande, limo nascendo. Mas ele estava começando, né, e eu fiquei impressionado quando ele me mostrou o tipo de produto que ele já tem lá. Aqueles rótulos que até hoje vocês fotografam, coloridos, bem coloridos, e com a maior parte dos dizeres em inglês. Isso aí, para vender, é do estoque, né. Então, me entusiasmei muito. Ele não tinha cadeira para receber uma visita. Ele estava sentado, ele, numa escrivaninha, o Jean na outra. Escrivaninha antiga, velha, caindo um pedaço, pé, uma escorada por tijolo. E aí, eu voltei, contei para a minha mulher, vinha conversando. Ele não tinha, no momento, nada de estoque para me fornecer. E me viemos para cá. Semana depois, voltei lá. Voltei aí na estrada, ali perto de Tijucas, comprei duas cadeiras. E levei essas cadeiras bem simples, de palha, né. E dei de presente para eles, a próxima vez eu vou ficar sentado aqui, porque eu fiquei perto de todo mundo. E rimo muito daquilo. Eu sei que nasceu ali uma amizade muito grande. E uma admiração muito grande e recíproca. E eu não tenho nenhum peso dizer que o Jacques foi um dos meus melhores amigos. Foi uma das pessoas que eu mais senti a morte. Aconteceu alguns aninhos atrás, né. E depois eu fui, comecei, fiz um pedido ali com ele, levei. Trouxe para cá, comecei a vender. Vendeu bem, né. E aí também comecei a divulgar muito com os conhecidos e tal. E na ocasião ele estava querendo começar também a linha de medicamento, remédio, né. Para aquário. E estava tendo algum problema com a redação de uma... Um tipo de uma bula, né. Geral. Eu disse, Jacques, eu tenho uma facilidade para escrever. Se tu quiser eu já vou tentar dar uma mão para isso. Eu já estou no ramo há mais tempo que tu. Ah, então lá. Fizemos assim. Eu trouxe e fiz aqui. E um dia, todos os dois muito ocupados. Combinamos por telefone e nos encontramos em Tijucas, que era meio caminho, né. Almoçamos juntos e eu passei lá. A tolburinha, que até hoje está nos medicamentos, nas caixinhas. Depois fizemos várias viagens a São Paulo, fomos ao Rio também, e a Porto Alegre. E aqui no interior do estado, ali no Vale do Itajaí, e também lá para Joinville, né. Divulgando o produto e vendendo, né. Ele vendendo e eu, junto de curioso, ajudando e entusiasmando, né. E aí conheci a família também, a família dele, a dona Cleia, e o Jean já conhecia, e a menina, a Monique. Chegamos a fazer uns encontros da minha família com a dele. E aí vamos almoçar juntos lá em Camboriú. Depois as coisas foram ficando mais complexas, né. Tivemos menos, menos encontros. E o Jacques foi de grande valia para mim. E era uma pessoa que eu admirava demais pela capacidade de trabalho dele, o entusiasmo. O Jacques era o motor. E o motor parou. Mas o Jacques era álcool, né. Porque ele não parava. Ele era vendedor, ele era o curioso, ele era o pesquisador de produtos, né. Não parava. E sempre muito entusiasmado e contando. E sendo também uma pessoa de um grande coração. Acho que nunca botou um funcionário para fora. Mesmo que o funcionário, depois de entrar, ou a funcionária, depois de entrar, estivesse trabalhando lá, apresentasse algum problema, ele não tinha coragem de despedir. Não queria, porque não queria magoar a pessoa, criar um problema, né. Então ele deixava as coisas correr até que a pessoa saísse por si. Então era, e Alcon, voltando ao negócio, foi lá, foi crescendo conforme ele foi, empilhando coisas, né. Ele começou primeiro, saiu de lá, comprou aquele terreno onde hoje é a fábrica, o primeiro terreno, né. E fez um galpão. Então fez o primeiro galpão, eu fui para lá, quando ele inaugurou. E fizemos um almoço juntos. Depois ele foi aumentando, né. Sempre muito cuidadoso com a finança, quer dizer, o filho que cuidava da finança, mas ele supervisionava, né. E abrindo o mercado o tempo todo, né. Ele era um vendedor nato. Vendedor. Ele saía e vendia. Ele ia para o interior de Minas Gerais, expulsava naquelas lojas lá. Me lembro de uma ocasião aqui, nós fomos a, íamos a Blumenau e paramos ali em Gaspar. Tinha uma pequena floricultura, que estava querendo botar uns aquarinhos lá, tinha posto. E então passamos lá para vender, eu fui vender para a pessoa. E quando saímos, eu disse, ah, já que nós vendemos, vamos dizer, hoje aí, 300 reais. Aí, já ganhamos o nosso almoço. Já ganhamos o nosso almoço. Mas ele era assim, começava a ir ainda e dava crédito para as pessoas que mereciam, né. E curioso sempre, né. Teve um problema de água, fornecimento de água, né. E custo da água para ele, no Galpão Novo. Ah, ele imediatamente mandou ver, estudar a coisa e cavar um poço artesiano. Ah, ficou entusiasmado quando começou a cavar o poço. Eu sei que eles cavaram até 90 metros, mais ou menos, e acharam uma água relativamente boa. Só que depois acabou, era um veio muito pequeno, né. E o poço está até hoje lá fechado. Depois resolveram esse problema da água, ele foi construindo, foi comprando mais terreno ali. Cada vez em quando fazia um galpão, foi emendando, né. Eu sei, pela minha experiência, que é um bom produto. É bem apresentado, é bom. Especialmente da parte de peixe, de piscicultura, né. Especialmente da parte de peixe, de piscicultura, né.